E aí pessoal, estamos em mais um episódio da série, postando vídeos diariamente por um mês, e antes que vocês perguntem, sim, eu sempre tenho que começar o vídeo com essa mesma introdução. No vídeo de hoje, irei lhes dizer do porquê eu não tenho um servidor no Discord, assim como vários outros youtubers, tudo isso, logo após a intro. Antes de tudo, darei um breve resumo sobre o que é o Discord. O Discord é uma rede social onde um monte de pessoas se juntam pra conversar e tals, mas não é tipo o Facebook que você adiciona uns amigos e vê as publicações deles na página inicial, pra poder usar o Discord. Você primeiro tem que entrar em um servidor, senão você não vai ter nada pra fazer lá, e como entrar em um servidor? Bom, na maioria das vezes, quando algum youtuber que você curte tem um server no Discord, ele deixa o link do servidor deles na descrição do vídeo, daí você clica nesse link, e pronto, você está em um servidor. Daí você pode começar a conversar com as pessoas desse servidor, talvez sobre algo relacionado com o conteúdo que esse certo youtuber poste no canal dele, ou talvez não, talvez sobre qualquer assunto aleatório que não tenha nada a ver com o server, assim como qualquer outro servidor normal. Se você é antigo no canal, você deve saber que eu já tive um server no Discord, mas ele acabou tendo alguns problemas, e eu decidi apagá-lo de vez. Um dos problemas do server, era ter que administrá-lo, uma coisa que é muito chata no Discord, e em qualquer outra rede social aliás, são as pessoas chatas. Por algum motivo, na maioria dos servers do Discord sempre tem pessoas que querem fazer o mal, pessoas fazendo spam, pessoas fludando o chat, pessoas desrespeitando as regras, e daí eu, sendo um dos administradores do grupo, tinha a obrigação de eliminar todo o mal que assolava o nosso servidor. E isso era chato, mas muito chato mesmo, um trabalho cansativo que você fazia, só que você não é pago pra fazer ele, mas esse é o fardo de quem quer manter o server no Discord, ter que gastar do seu tempo livre pra fazer monitoramento toda hora. Outra coisa que me incomodou muito no servidor, eram as pessoas reclamando da minha administração, que no caso era bem baixa até, já que na maioria das vezes os administradores faziam maior parte do trabalho. Aliás, obrigado a todos os administradores que me ajudavam a manter o server, eu tenho um print aqui com o nome de todo mundo. Prosseguindo, as pessoas estavam reclamando da minha administração, e eu confesso, eu não sei administrar um servidor no Discord, e essa foi uma das causas de eu ter tomado a decisão de deletar o servidor. Na época eu trabalhava com meu pai, trabalhava como ajudante de padeiro, e trabalhava como animador no YouTube. E o Discord depois de um tempo virou trabalho também, um trabalho que já não compensava, mas já que ele só gastava do pouco tempo livre que eu já tinha, e ainda por cima tinha que ouvir gente reclamando da minha administração. Então já que os membros não estavam agradados com a minha administração, e já que eu não queria mais ter que lidar com a responsabilidade de manter o servidor no Discord, eu decidi que seria melhor que eu apagasse mesmo. Bom, então em resumo, eu não tenho um server no Discord porque eu não quero ter a obrigação de cuidar de um server, a vida em si já nos enche de problemas, e seria bom rir se a minha criar mais um problema pra mim. Então é isso, tchau.